Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Um pouco de bagunça aqui Porque trouxe uma caixinha de ferramenta Tem sempre um parafusinho aqui Camão usado né Coisinha aqui, trenzinho ali Cortina que não tinha aqui eu coloquei As besteirinhas né Mas no mais tá Tá top, tá bom Ah Outra coisa Manual Agora eu tô bom Mas no dia que eu saí do pátio lá a primeira vez Já tínhamos Dez anos não, mas Uns bons anos Tendo pegar caminhão manual Lá na Itália lá Obviamente o Os caminhões que eu dirigi eram tudo manual né Tinha nenhum automático Tinha o Travecão Azulzinho né Famoso lá o Travecão Que Travecão que a gente tinha Era manual O câmbio igual a esse Dois split Não, mentira Mentira, mentira, mentira O do Travec Era aquele que você dava um tapa né Aqui Pra trocar as caixas Pra cá ou pra lá Esse aqui não Esse aqui tem os dois split Esse aqui é igual aquele do O do Scan Que eu acho que foi o último que eu dirigi manual Foi esse do Scan aqui Do Da TNT né Posso usar o V8 De lá pra cá Os alunos se passaram Hoje eu vim fazer um container Nem pra não ter peguei ele Porque os outros caminhões estão lá no pátio né Foi assim Ah, vou nele Bateu uma alavanquinha Esse aqui tem um botãozinho Bem aqui em cima Que ele usa de embreagem também Esse aqui eu nunca tinha visto não Tem um botão bem aqui Outra coisa que Achei estranho Sumado com o Scan A cabine é mais seca né Mais dura né Essa aqui é a cabine dele É mole pra caramba O caminhão fica Parece que você tá meio que Sei lá Um barco né Eu achei que era problema na No braço de direção No Alguma coisa Esse caminhão não é normal Ele fica assim ó Tem aquela barra lá atrás lá né Que o primeiro lá na Itália chama de trapézio Não sei como é que chama em português Nem aqui também Não sei como é que chama Aí levei no mecânico aqui Já notia Mandei trocar os pneus tudo Botei um jogo de pneu novo Porque o pneu não tava bom Botei os pneus zerados E E sentindo que O caminhão ficava meio assim né O outro motor aqui Que tava nele O cara tava no scanner também Ele falou Cara esse caminhão tá meio estranho Aí levando no mecânico né Você ó controla aí Engraxou as pontas Tudo né Fez o Agora já tô bom já Tinha hora que eu chegava na rotatória Esqueci Trocar a marcha Na cama eu ficava pulando Tô 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 Vai cair a caixa de marcha no chão Agora tamo pro Professa Levei no mecânico aqui né O cara já falou pra mim o que tinha que ser trocado né Como eu falei né Caminhão novo Ele mesmo falou Ele mesmo tinha falado ó Foi Os injetor Embreagem Caixa de marcha Tinha sido tudo feito Ahn E outras besteirinhas que eu já nem lembro mais né Pois é Então Ainda mais injetor e embreagem e tudo Foi trocado Ele é Foi trocado O preço tava bom Eu tava alugando um Volvo lá do Dave lá E só me deu dor de cabeça aquela merda Só derrota Só tinha prejuízo com aquela porra Eu pensei Não vou alugar caminhão do cara mais não Mais fácil eu financiar E pagar a prestação bem baixa Que a prestação sabe A menos da metade do que eu tava pagando de aluguel Foi assim Ah então Vou olhar pra comprar Não é novo nem nada Mas Fazendo só o trampinho aqui por perto aqui Os locais né Então tá show de bola Não precisa mais do que isso Aí levei no mecânico tudo O cara levantou o caminhão né Olhou por debaixo tudo Foi assim Ah cara Aqui Sinceramente As barras de direção é nova As pontas aqui É nova O trapézio que eu falei lá atrás Lá é novo Ele falou Tô vendo que esse jogo O jogo de pneu aqui também é novo Não Mas esse caminhão Ele falou assim Não mas esse é um man né Ele faz isso né Ele é bobão né Ele é bobão É ele fica A cabinha dele é meio A barra de direção A barra de cabinha também tem aqui na frente Que é nova Ou seja O cara deu um trato no caminhão né É um cara lá da Escócia Ele só tem esses man assim E é tudo cuidado né Esse aqui eu vou filmar lá Pra vocês verem lá Agora que ele tá sujo e tudo Mas É Tem barra de luz aqui na frente Barra de luz lá embaixo Barra de luz lá em cima Barra de luz em torno da cabina Todinha atrás Esse aqui parece um arco de Natal de noite Luz que mantou quanto é canto Fica bonito pra caralho Do jeito que eu gosto Micro-ondas lá Geladeira aqui Tinha uma televisão ali Mas o cara tirou né Ele tava com a televisão também Se ele tava completo né Quando ele falou da televisão Ele falou que a televisão era do motor né O cara tirou Mas o resto tem tudo Inversou ali pra energia e tudo E vai Já tem rascama lá de Londres Lá já Pra entrar em Londres Lá já tem rascama Lá já tem rascama Lá já tem rascama Eu tô indo, pra falar a verdade Eu tô me divertindo com isso aqui É foda no trânsito, né? O trânsito é pura bucha Mas eu tô gostando Tá gostando, achei legal A questão vai entrar poeira Tem duas empresas aqui Não vou falar o nome de quem que é não Tem duas empresas aqui dentro Os caras quebrou Faliram Aí tá os meus dois Volvo aí Os dois Volvo, nós O Scania azul Os outros dois Scania tá na estrada Um tá na Bélgica, o outro tá na Holanda Não, Bélgica não Um tá lá na França, lá embaixo O outro tá na Holanda, parece Ou na Bélgica, na Bélgica Bélgica, lá na Holanda Pra que as bandas ali? Esse aqui tava fazendo conteneiro hoje Esse aqui tava na lona E o outro ali tava na geladeira Fê Pra tirar meu carro? Ah, caramba E esse cara dessas caçambas Ele começou a trabalhar agora, cara Comprou dois caminhãozinhos E já bateu um Não foi culpa dele, mas Enfim Não pode trabalhar com o caminhão O cara passou na frente dele lá Cortou a estrada na frente dele E pegou Não matou de sorte Na pancada que ele deu Era pra ter morrido A pancada foi feia, viu? E aí, cara Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tudo em papagaiado, né? Vou tirar a escada aqui. A gente coloca ele na vaga aqui. O total agora é sete, né? Vamos com sete. Aqui tem quatro. Dois tá rodando. E o outro tá na... Na oficina. É alugado, né? Esse outro é alugado. Ele tá na oficina. Carreta. Quatro geladeiras. Essa é a frota, né? Quatro geladeiras. Quatro geladeiras. Ó, o que mais? Dois gel pra container, né? Vai lá, cara. Ó, ih, ralei queijo, hein? Ralei um queijinho aqui, hein? Dois gel, né? Dois porta container. Né? O que mais? Duas lonas. Só. Só. E muita dor de cabeça. É muita dor de cabeça. Aí está de boa Papai do céu vai dar uma auxiliada pra nós aí Porque sozinho a gente não dá conta não Acabou a bateria Uma coisa que eu não curto nesse caminhão aqui É o tamanho do volante, velho Nossa senhora É muito pra cima do outro lá Tem que deixar o espaço certinho aqui porque senão Vamos deixar o caralho Dá pra dobrar mais não? Porra Fazer o download aqui do meu cartão Tirar a rosa que eu faço em casa É isso aí galera, deixa o comentário aí O que vocês achou do... O que vocês acharam da nossa criança? Não vai dejeitar duas coisas aqui Andar embora pra casa É nóis Beijo na bunda e até a próxima época Tchau 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 Tchau